Pessoal, está nascendo um novo distrito que vai unir pessoas talentosas para fortalecer o Rotary no Brasil. É o novo distrito 4571. E o nosso casal governador, Trigo e Fátima, vão fazer uma bela posse no Quintandinho de Petrópolis e estamos esperando todos vocês para fazer um belo companheirismo e conhecer este belo local. Até lá, dia 6 de junho, às 16h30.